Vais pela noite e nas estrelas do céu, tu não crês. Vives comigo a duvidar que eu ame outra vez, vou te mostrar que tem que haver por aí, um outro amor de se amar longe de ti. Vou te mostrar quanta ternura dormindo em meu peito, há de acordar em outras mãos, outro beijo, outro jeito. Partendo em mim há uma luz que não vem, talvez a estrela mais bela entre os milhões que Deus fez. Partendo em mim há uma luz que não vem. Talvez a estrela mais bela entre os milhões que Deus fez. Partendo em mim há uma luz que não vem, talvez a estrela mais bela entre os milhões que Deus fez. Partendo em mim há uma luz que não vem, talvez a estrela mais bela entre os milhões que Deus fez.